Música Vocês já se perguntaram no que envolve o universo de uma doca mágica? Quais são os fatos e curiosidades mais básicos? E quais são os mais obscuros e complexos? Pensando nisso, no vídeo de hoje, vamos fazer o iceberg de uma doca mágica, que consiste em colocar em 6 níveis os muitos temas que envolvem a franquia, sendo a superfície temas que todos conhecem, e o fundo temas que nem mesmo os fãs mais apaixonados sabem. Se você gosta de uma doca mágica, já deixa o seu like. E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Esse é o canal com a maior quantidade de conteúdo sobre uma doca mágica do YouTube Brasil. Eu sou a Lady Romanosca, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. É showtime! Antes de começar o iceberg, preciso dizer que nem todos os conteúdos estarão nele, pois não li todos os mangás spin-offs ainda. No futuro, um novo iceberg poderá ser feito. Música Nesse primeiro nível, estarão os temas relacionados àquelas pessoas que conhecem o anime ou as personagens, mas nunca assistiram nada da franquia. Essa é uma das frases mais comuns para se referir ao anime de uma maneira superficial. Na época que o anime lançou, era muito comum ver vídeos do tipo O anime que vai te enganar, ou Nada é o que parece nesse anime. Talvez esse seja o vídeo mais famoso do fandom americano sobre uma doca mágica. Se trata de um vídeo que conta a história do anime apenas usando frases soltas, e as personagens dubladas de uma maneira bem engraçada. O vídeo fez tanto sucesso, que a parte do título virou um eslogan memeiro da franquia. Bim, Guka, é sofrer. Esse é o primeiro meme que ouvi sobre uma doca mágica. Acredito que seja o mais famoso feito por um brasileiro. Ao invés de contar do que se trata, vejam vocês mesmos agora. Existem alguns jogos de uma doca mágica para o PSP, PS Vita e o popular Magia Hacker para Smartphones. Mas também existe Grip Sydney, um jogo feito por fãs, onde você pode jogar com qualquer uma das cinco protagonistas. e enfrenta várias bruxas numa série de faves. É muito divertido e desafiador. Além de ser totalmente de graça, é possível jogar até com três pessoas ao mesmo tempo. Na época em que era febre colocar qualquer personagem, lançando uma música aleatória, alguém decidiu fazer esse vídeo meme da Homer. E sinceramente, eu acho incrível. O final é a cereja do bolo. Se tem uma coisa que os brasileiros têm criatividade, é para fazer mashups de músicas. E claro, por que não? Colocar a intro do anime, com letras dos racionais? Deixarei o link do vídeo na descrição. No nível intermediário, vamos apresentar os temas referentes a todos que assistiram o anime principal completo. Ouviram os dois primeiros filmes. Para a desconstrução do gênero marrom shoujo, Gai Urobuchi foi instruído a criar uma história sombria. E o próprio buscou inspirações no mangá mágica growlírica o Nanoha e no escritor premiado Stephen King. A proporção que o terceiro episódio ganhou é graças a Urobuchi ter escrito os dois primeiros episódios, pensando em estabelecer os conceitos do anime. E no terceiro, a revelação. Esse anime é mais complexo e sombrio do que se esperava. E em suas palavras, ele matou o Mami, pois seria uma morte memorável. Assim como Cesar Zeppelin em Jojo ou Rao em Hokuto no Ken. Gai Urobuchi, roteirista da franquia, que fez a Sayaka sofrer tanto, também fez as dubladoras chorarem muito durante as gravações. No episódio 10, o Miyake, a ilustradora, chorou muito e todos na produção ficaram apegados às garotas e não queriam que acabasse o anime. Entretanto, Gen disse para se conformarem e admitiu fazer bullying com Sayaka, mesmo ele acreditando que o final foi bem cruel. Durante episódios como o 9 e o 12, foi uma choradeira sem fim, especialmente a Oi Yuki, Chihua Saito e Yemi Kato, as vozes da Madoka, Romura e do Kilo. Esse é um dos temas que mais chocou qualquer pessoa que assistiu o anime. Dentro desse conceito, entra toda uma discussão moral sobre a missão dos incubadores e se o Kyubey realmente é um ser maligno, indiferente ao sofrimento dos humanos. O desejo da Madoka fez ela se tornar uma nova lei, que rege o universo que ela criou. Então sua existência humana foi apagada completamente, exceto na mente de memória de Akeni Romura. Tem uma cena onde Romura vai falar com Sakura Kyoko sobre a chegada da Bruxa Walpurgis. Kyoko está num cliperama jogando naquelas máquinas de dança, conhecidas como DDR, Dance Dance Revolution, mas no anime está escrito Dog Drug Reinforcement. Nos últimos minutos do anime, podemos ver que Romura passará a lutar sozinho, com novos inimigos até então desconhecidos. Para quem assistiu apenas o anime principal, as informações do que aconteceu com o universo e quem são os novos inimigos ficaram perdidas. A partir desse nível, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. Aqui estão os temas de quem assistiu também o filme Rebele. Talvez a bruxa com mais simbolismo já criado. Romo Lili chocou os fãs que nunca esperavam ver Romura se transformar em bruxa. A coroa de lírios de aranha vermelho que ela usa são os que mais trazem significado dos lagos tristos. A flor está associada a funerais, abandono e esquecimento. Com certeza, uma das maiores dúvidas da franquia até hoje. Porém, o próprio filme explica o que aconteceu. A soldinha da Romura foi corrompida com amor ao invés de desespero, fazendo ela se transformar numa entidade que não é bruxa nem garota mágica. No final do filme, Romura puxou Madoka de volta à existência, quebrando o equilíbrio do universo. Assim, ela criou um mundo paralelo aonde ela pode controlar tudo e deixar as garotas mágicas livre dos incubadores. Nesse nível, estão os fãs que também assistiram ou jogam o spin-off Magia Record. E também, conhecem as histórias exclusivas em mangás, como por exemplo, Rave Arc e Suzane Magic. Temos muitos conceitos interessantes em Magia Record, como a forma doper de qualquer garota mágica que estiver dentro de Kanihan, e os oas, inimigos mais poderosos que bruxas e que não derrubam Gryphsids ao serem derrotados. O novo mundo se refere ao spin-off Rafe Arc e mostra uma nova trama com os inimigos chamados Espectros. Descobrimos temas muito interessantes, como a Romulo ter seus poderes completamente alterados, não podendo mais voltar no tempo, e tendo que quebrar seu escudo para o universo não entrar em colapso pela influência da Bruxa do Desespero. A maioria das pessoas assistiu Rebellion e não sabia da existência do Rafe Arc. É comum achar que o que aconteceu no filme foi obra do acaso, mas no final do mangá, Homura conversa com Kyubei para colaborarem juntos um dia, para ele testemunhar a lei do ciclo. Nos spin-off Zoriko e Suzune Magica temos roteiros bem intensos, onde ambas as histórias retratam assassinas de garotas mágicas. Em Suzune Magica, fica claro porque o Kyubei nunca incentivou essa atitude, pois ao quebrar a Soul Jane, as garotas mágicas não vão virar bruxas e contribuir com a entropia. No spin-off The Different Story, temos a história do anime pela visão da Mami e Kyoku. É muito interessante conhecer o passado de ambas as personagens e ver como pequenas escolhas alteraram completamente o destino delas. Chegando no penúltimo nível, apenas os fãs que conhecem os jogos de Madoka para videogame e os conteúdos exclusivos do Japão irão entender. No jogo Madoka Magica Portable para PSP, temos cinco histórias diferentes. Na primeira, vemos o roteiro pela visão da Madoka. Porém, diferente do anime, Madoka se desespera por ver Sayaka sofrendo e deseja que ela volte a ser uma garota normal. Ainda falando de Madoka Magica Portable, nos finais da história da Mami e da Sayaka, temos finais alternativos que são um verdadeiro horror. Mami deixa uma carta de despedida e quebra só a própria Soul Jam. E Sayaka vira um corpo vivo em decomposição, pois demoraram dois dias para devolver sua Soul Jam para perto dela. No jogo God Eater Burst de PSP, a última DLC que o jogo recebeu foi ninguém menos de Kanami Madoka e não acaba por aí. No jogo Tales of Chilia 2, temos as roupas de algumas garotas. São vários jogos que tem alguma DLC de Madoka Magica e muitos desses não tem nem vídeo no YouTube mostrando. Mas com sorte, eu achei esse do jogo Monster Hunter Frontier G. Olha só que legal! que merda, velho! Nas notas de produção do anime, Urobuchi revelou que a Kami Hombura voltou no tempo aproximadamente 100 vezes. E embora seu corpo físico não envelheça, sua idade mental está por volta dos 24 anos. No Japão, a franquia de Madoka Magica nunca saiu dos holofotes. Além de lucrar muito com a magia record, existem centenas de produtos e colaborações que vendem muito por lá. Sem contar as máquinas de patinho e personalizadas. Jogo de azar favorito dos japoneses. Mangá Time Kirara Magica se trata de uma revista japonesa, exclusiva para divulgar novidades em primeira mão sobre o universo de Madoka Magica. Nela estão diversos mangás spin-offs, por exemplo. A revista conta com 30 volumes e foi encerrada em 2017. Como eu disse na introdução desse vídeo, o último nível é um local desconhecido até para os maiores fãs de todos. Aqui estão os temas que não são confirmados oficialmente, mas teorias muito fortes e aceitas pelo fandom. Romura virou garota mágica com a única intenção de proteger a Madoka e impedir sua morte. Porém, Madoka desapareceu da realidade após seu desejo. Isso criou um paradoxo onde o desejo da Romura não faz mais nenhum sentido. Essa teoria se baseia no fato da Romura ter quebrado ponto absoluto no universo, que é a morte da Madoka, causando um rompimento no multiverso. Esse tema já foi abordado em muitas outras franquias famosas, o que torna essa teoria ainda mais forte, possivelmente sendo mostradas suas consequências no quarto filme. Mabayu é a protagonista em Nova Garota Mágica que será introduzida no futuro evento no jogo Magia Record. Irá se tratar de uma história antes do filme novo. O fandom criou altas teorias de que ela pode ser a forma de garota mágica da bruxa Walpujus, levando em conta o design das suas roupas, suas habilidades de cortar tiny lines e sua relação com a Madoka e Romura. E aqui encerramos mais um vídeo. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like. Me falem nos comentários quais temas abordados vocês ainda não sabiam e qual o nível de vocês no iceberg. Mostrem esse vídeo para aqueles amigos que acham que uma doca mágica tem pouco conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!